Obrigado Valdênio, um abraço para todos vocês. Padre Adriano, obrigado pela bênção. Estamos esperando o senhor aqui para o Canção Nova Abraça São Paulo no dia 25 de agosto no ginásio de Ibirapuera. Agora são 9 horas e 22 minutos, nós estamos ao vivo aqui em São Paulo, capital, manhã gelada. A gente vai mostrar como todo esse frio tem levado muita gente a se movimentar, a movimentar a solidariedade. Bom, quarta-feira a gente vai conversar daqui a pouco com o padre Roger Araújo lá em Brasília. Ele traz para a gente as novidades no Episcopado Brasileiro. E tem ainda a previsão do tempo para todo o Brasil. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco nomeou hoje como Bispo de Foz do Iguaçu no Paraná, Dom Sérgio de Deus Borges. Atualmente, ele está na Arquidiocese de São Paulo. Desde 2012, tem atuado como Bispo Auxiliar e Vigário Episcopal para a região Santana. E a gente conversa agora ao vivo com Dom Sérgio. Dom Sérgio, primeiramente, parabéns por essa nomeação. Conte com nossas orações por essa missão e conta para a gente como o senhor recebeu esta notícia hoje. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de poder falar, estar presente neste jornal. Eu recebi a notícia com reverência, recebi com alegria, sabendo que a igreja está me confiando uma missão nova, está me confiando o governo de uma diocese, o pastoreio de uma poção do povo de Deus. O coração está sereno. Ô, Dom Sérgio, o senhor nasceu em Santa Catarina, estudou no Paraná. Quais as expectativas do senhor para essa nova missão? A minha grande expectativa é de juntos construirmos uma igreja missionária. Estive recentemente em Foz, conversei com algumas pessoas por oportunidade de um encontro da Sociedade Brasileira de Canonistas. e percebo uma igreja forte, uma igreja animada. Mas gostaria de colocar como meta, como mote de trabalho, a identificação de uma igreja sempre mais missionária, sobretudo com a participação dos leigos e leigas. E já tem data para a posse do senhor, Dom Sérgio? A posse está marcada para o dia 7 de setembro, às 18 horas, na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. Muito obrigado, Dom Sérgio. Conte com as orações de toda a família Canção Nova. Muito obrigado por essa participação agora de manhã. Obrigado. Eu agradeço a vocês, conheço Canção Nova, um trabalho bonito que realizam. Muito obrigado de coração. Grande abraço. Agora a gente muda de assunto. Manhã gelada hoje aqui em São Paulo. A frente fria avançou e derrubou de novo as temperaturas no sudeste e no sul. Em Campos Jordão, a mínima chegou a 1 grau. Aqui na capital, a madrugada registrou 7 graus. De doer os ossos. Para quem mora na rua, a situação torna-se um desafio ainda maior. Com as baixas temperaturas que atingem a cidade de São Paulo, já foram registradas pelo menos 6 mortes que podem estar relacionadas ao frio. Mas o frio estimula também a solidariedade. São muitas pessoas que saem às ruas para levar gasalho, comida. Mas uma paróquia aqui da capital realiza uma ação diferente. Um café da manhã para pessoas em situação de rua. São 10 mil cafés da manhã servidos todo mês. Nossa equipe está lá nesse momento e conta para a gente como é essa ação tão bonita, né André? Que já acontece há 10 anos. Exato, Rodrigo. Uma ação tão bonita, né? A gente chegou aqui por volta das 7 horas da manhã. Estou na igreja de Santana, aqui na zona norte da capital. Chegamos bem cedo, né? Para acompanhar a movimentação do café, desse serviço que é prestado aqui. Já tinha muita gente do lado de fora da igreja aguardando a abertura dos portões, né? A gente tem, inclusive, imagens desse momento, né? Que as pessoas começam a entrar para receber essa ajuda, para tomar um café da manhã. É um momento bonito, né? De solidariedade. A gente pode conversar com algumas pessoas, né? Alguns moradores de rua. Tem histórias muito bonitas, muito sofridas também nesse momento, né? Nesse momento de partilho. E não é só um café da manhã. Inclusive, foi isso que um dos nossos entrevistados, né? O seu Maurício. A gente conversou com ele. E ele falou um pouco dessa experiência. Para ele, não é só um café da manhã. É um momento de confraternização. Vamos ouvir. O seu Maurício Carneiro tem 62 anos. Frequenta aqui todo dia, seu Maurício? É, todos os dias. Muito bom aqui, meu. Faz diferença para o senhor esse café todo dia? Sempre, meu. É uma doação, né, meu? E eu venho aqui para ouvir a palavra que eles falam cada dia, de Cristo, né, meu? E sempre, meu. Quer dizer, não é só o café, então? Não, é o sustento para a alma, que é importante para nós, né, meu? Que é só Deus. Em nome de Jesus, né, meu? Não é verdade? Obrigado, eu. Pois é, tem alegria, né, Rodrigo, aí no sorriso do seu Maurício, pela primeira refeição que ele fez durante o dia, este dia. Cerca de 300, 400 pessoas passam aqui todos os dias para tomar um café da manhã no mês, daí 10 mil pessoas. A pastoral do café da manhã dos pobres, como é conhecida aqui, foi fundada em 1998 pelo padre Tomaso Leporelli, que era pároco na época. E a ação foi mantida por outros padres, inclusive pelo padre Beto Roberto Matos. Padre Beto, como a gente o conhece, né, padre? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado já pela entrevista. Padre, um desafio, né, para a paróquia realizar um café da manhã desse todos os dias. É um desafio porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem, tanto de forma física quanto também econômica. Ou seja, é a paróquia que oferece para os pobres. Então, toda despesa, ela é custeada pela paróquia de Santana. Mas dá alegria também, né, padre? Ver a satisfação das pessoas, o sorriso nos lábios. Eles se sentem acolhidos, eles se sentem bem, se sentem em casa. Eu fico triste porque somente podemos, no café da manhã, quiser eu poder o almoço, jantar todos os dias. Mas, pelo menos, um pouquinho de alegria no dia, nós damos para eles. Obrigado, padre. Rodrigo, aqui em São Paulo, cerca de 25 mil pessoas, segundo a prefeitura, estão em situações de rua. E ainda bem que ações como essa, como esta, aliviam o sofrimento, a dor dessas pessoas que vivem com tanta indignidade morando nas ruas. Com você. Valeu, André. Que bonita essa ação, né, gente? Quanta gente aí movimentando a solidariedade para aquecer o coração, o frio, né? Muita gente morando na rua. E que é bom a gente mostrar, porque assim, muita gente se sente animada também a querer ajudar lá o padre Beto. Para quem vive nas ruas, a gente sabe que a situação não é fácil. Mas não são poucos os gestos de solidariedade que ajudam a diminuir o sofrimento dessa população. Pessoas vivem em situação de rua em São Paulo, segundo cálculos da prefeitura. Calçadas e viadutos viram dormitórios. Sabe por que eu estou na rua? A PM me levou todas as minhas coisas, a operação delegada. Eu trabalhava lá no tria, não. Me levou tudo. Meu carrinho de doce, chocolate, resopor, me levou tudo. Na véspera da Copa do Mundo. Ação que sensibiliza muita gente. Na esquina, o casal distribui sopa e pão. Deus nos manda sempre a recompensa, com certeza. Entendeu? A recompensa vem sempre... A gente não quer nada em recompensa. A gente só quer a felicidade. Nossa e das pessoas que vêm aqui e que recebem essa sopa aqui, que a gente fica muito mais feliz ainda. No muro desta entidade beneficiente ligada à Igreja Católica, um convite a ser bom e generoso. O Arsenal da Esperança atende 1.200 pessoas por dia. Só neste dormitório são 75 beliches. E tudo é preparado com muito amor e carinho para atender bem os que mais precisam. Então, a primeira coisa que a casa oferece é um lugar para dormir, descansar, um lugar para tomar banho, um lugar para se alimentar. Isto é o mais urgente, não é? Isso aí, mais uma ação bonita. Quanta gente fazendo o bem, graças a Deus, a Canção Nova pode mostrar tudo isso aqui. A gente vai ver agora como fica o tempo hoje. Quarta-feira, com predomínio de sol no Nordeste. As temperaturas ficam altas em toda a região. No litoral sul da Bahia e no norte do Maranhão, chove de forma passageira. O norte do Amapá, Roraima e Acre tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, o sol predomina e não chove. A massa de ar seco polar predomina sobre o sul e garanta um dia de sol e frio em quase toda a região. Há condições de geada entre o centro-norte de Santa Catarina e o interior do Rio Grande do Sul. Na região sudeste, no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, a sensação de frio aumenta e pode garoar a qualquer hora do dia. Na capital paulista, o dia começou com névoa, mas aos poucos o sol começa a aparecer. Não há expectativa de chuva. O sol brilha forte e a umidade fica baixa em toda a região centro-oeste. Dias sem nuvens no norte de Goiás e no leste do Mato Grosso e pouca nebulosidade nas demais áreas. E a gente vai pra Brasília saber das novidades no Episcopado Brasileiro. A gente conversou agora há pouco com o bispo nomeado pra Foz do Iguaçu no Paraná. E você acompanha aí as imagens ao vivo da capital paulista. A mínima hoje 8 graus, mas a madrugada registrou 7 né. E a máxima hoje 17 graus. Manhã gelada, a gente volta já já. Canção Nova Notícias, edição da manhã tá de volta. Bom, o Papa Francisco fez duas nomeações hoje pro Brasil. Dessa vez as nomeações foram pra Bahia e Paraná. E agora a gente vai pra Brasília. O Padre Roger já tá lá pronto. Ele traz pra gente outras informações. Bom dia Padre. Hoje também é um dia importante né, pro sistema Canção Nova de Comunicação. Qual a novidade que o senhor tem pra gente aí? Muito bom dia Rodrigo, muito bom dia a você que nos acompanha no Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom, primeiro esse sol maravilhoso aqui em Brasília, viu Rodrigo? Um dia de muito sol aqui na cidade, porque são dias secos, dias de muito frio. Então quando o sol chega faz muito bem para nós. Nós estamos aqui diante dos Ministérios das Comunicações, Rodrigo. Onde daqui a pouco acontecerá um momento muito importante pra Canção Nova. Rodrigo, o Eto tá acabando de chegar aqui, olha. Ele acabou de descer aqui em Brasília, no Ministério das Comunicações. Eto, hoje é um dia muito importante aqui pra Canção Nova, né? De muita luta. Porque nós levamos quase cinco anos pra gente conseguir essa rádio. E São José dos Campos é uma cidade importante também pra nós. E graças a Deus agora nós vamos iniciar breve a nossa FM lá em São José dos Campos. E essa FM vai beneficiar toda aquela região ali do Vale do Paraíba, Eto? Toda. Ela vai cobrir bem ali a região do Vale. E a gente já tá um bom tempo ali com a rádio, que eu sou no Vale do Paraíba. A sede dela é em Caçapava, são só de Caçapava. Mas a gente ainda não consegue pegar todo aquele Vale do Paraíba, né? Não. Não consegue. É AM, né? E não consegui. Agora, o lugar que foi instalado. E sendo uma FM boa, certo? Então, com a classe A, então ela vai longe. E eu tenho certeza que o povo vai nos amar cada vez mais lá em São José dos Campos. Que coisa boa. Então, é um dia muito histórico pra Canção Nova. E o Eta acabou de chegar aqui. Nós estamos diante aqui da porta do Ministério das Comunicações. Você vai poder acompanhar esse momento muito histórico pra Canção Nova. Agora, outra coisa muito importante também no dia de hoje, Rodrigo. Como você mencionou, o Papa Francisco nomeou mais dois novos bispos para o Brasil. Primeiro foi pra sede vacante, aí de Bom Fim, na Bahia. Mais de um ano sem o bispo. Foi nomeado, então, o Padre Hernaldo Pinto Farias. É da Congregação do Santíssimo Sacramento. E a outra nomeação que aconteceu também para o dia de hoje, você já noticiou agora há pouco aí, foi a nomeação do bispo para Foz do Iguaçu, que estava vacante desde o dia 29 de setembro. Então, o bispo auxiliar de São Paulo, Dom Sérgio de Deus Borges, foi nomeado, então, pra essa sede vacante. E é claro que também no dia de ontem, nós recebemos a boa notícia que Dom Benedito Beni será o administrador apostólico da diocese de Lorena. Enquanto o Papa não nomeia um novo bispo pra Lorena, Dom Beni, que já foi bispo de Lorena, assume, então, a direção dessa diocese. Um dia aí muito abençoado para todos. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Padre Roger, por todas as informações. Deus abençoe aí a missão do Eto nesse dia histórico para a Canção Nova também. A gente vai agora para o intervalo a seguir. Hoje é dia de Santa Generosa. A gente falou de tanta generosidade, né? A gente vai conhecer uma capela dedicada a essa mártir italiana. A gente volta falando de notícia internacional. O Parlamento Europeu elegeu uma mulher como nova presidente do bloco. A alemã Ursula Leyen, ministra da Defesa da Alemanha, tem pela frente o desafio de dar andamento nas negociações do Brexit. Em uma decisão inédita, o Parlamento Europeu elegeu a sua primeira mulher como presidente da Comissão Europeia. Ursula Leyen tem 60 anos, é mãe de 7 filhos e atuava como médica ginecologista antes de ingressar na carreira política. Ela é ministra de Defesa da Alemanha, mas deve abandonar a função até 1º de novembro, quando deve assumir o cargo de Jean-Claude Juncker, atual presidente da Comissão Europeia. Ursula recebeu apoio político do presidente da França, Emmanuel Macron, e também da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Antes da votação que aconteceu na noite de ontem, Ursula apresentou as suas propostas para o Parlamento Europeu na França. Entre eles, ela apresentou um acordo verde a favor do meio ambiente. Ela prometeu pressionar a União Europeia para ser mais presente no combate à pobreza. Ela ressaltou que vai defender os direitos das mulheres. E prometeu estender a data limite de retirada do Reino Unido da União Europeia, que até então está prevista para 31 de outubro deste ano. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Vanessa, pelas informações. E o santo do dia hoje é Santa Generosa, uma jovem mártir da Itália. No Brasil, existem apenas dois templos dedicados a ela. Um deles está no Brasil, aqui na capital paulista. Uma igreja discreta, num dos bairros mais conhecidos de São Paulo. É aqui, no paraíso, que se instalou a paróquia de Santa Generosa. A Santa, pouco conhecida entre os católicos, chama a atenção por sua história de coragem e entrega a Deus, como nos conta Padre Cássio, paroco desta igreja. A Santa Generosa, ela renuncia, quer dizer, ela não... Ela renuncia a dizer que o Imperador era Deus, a divindade do Imperador, dizendo que o único Deus é o Senhor, e por isso ela é levada ao martírio, ela é decapitada. Então, ela sofre, junto com 12 de seus companheiros, de seus amigos cristãos, em Cártago, próximo de Cártago. Então, são martirizados no ano de 180. Segundo o padre, esta é a única igreja no Brasil com o título de Santa Generosa. Fora daqui, existe apenas mais uma, e está na Itália. Veio de lá esta relíquia, um pedacinho do osso da santa, que pôde ser venerada pelos fiéis no dia de hoje. O testemunho de Generosa, celebrada sempre no dia 17 de julho, motiva a fé dos fiéis da paróquia, como Rodinei. Há 34 anos, começou a frequentar a igreja por influência da família. Ele afirma que hoje a vida da santa o ajudou a transformar a devoção em atos concretos de caridade. A demonstração de fé é uma coisa mais em obras também, você se dedica em alguma obra, alguma obra social, que acho que é importante, porque a fé vem de uma santa ou de um santo que trouxe exemplos de melhoria para uma sociedade. Então, se a gente tem fé nesse santo ou nessa santa, acho que a gente tem que fazer um pouco da obra do que eles fizeram, do que eles nos ensinaram. Segundo o padre, a missão de Santa Generosa, assim como dos outros santos, é atualizar os ensinamentos de Cristo nos dias de hoje. Em São Paulo, Santa Generosa ganhou essa característica de ser protetora dos doentes, das pessoas que estão enfermas, das pessoas que sofrem nos hospitais. Eu acho que é a caridade, né? Então, acho que todo mundo tem condições financeiras de fazer um pouquinho para a igreja, que indiretamente está ajudando ao pobre de uma maneira muito mais eficiente. Uma última informação, hoje encerra o Cerco de Jericó aqui na Canção Nova, aqui na missão da Canção Nova em São Paulo. Para quem é da grande São Paulo, o acesso é fácil, fica na rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, perto da Estação São Joaquim. A programação começa às 7 da noite, com a Adoração ao Santíssimo e a missa logo a seguir às 8 da noite. No sábado, tem a Vigília Canção Nova na Basílica Nossa Senhora da Penha, com presenças de Dunga, Padre PH e Padre Anderson Marçal. Informações no site www.saopaulo.cancionova.com O Canção Nova Notícias Edição da Manhã fica por aqui. Continue na companhia da TV Canção Nova, ninguém desliga, a evangelização que não para, né, Patrícia Mendes? Uma ótima manhã a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!